Oito horas da manhã em ponto, estamos dando início ao Jornal Gente desta segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, com muita repercussão a respeito dos acontecimentos do fim de semana com o ex-presidente candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu e o Guilherme Macalossi vamos levar a vocês informações que colhemos em entrevistas numa edição especial do Jornal Gente para tratar desse assunto e a repercussão do atentado contra o candidato do Partido Republicano. Para isso, estamos recebendo aqui no Jornal Gente nesta manhã o diplomata ex-ministro Rubens Recupero, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos para conversar um pouquinho conosco a respeito da repercussão desse caso. Embaixador, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco nesta manhã na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, no Jornal Gente, também nas nossas plataformas digitais. Qual é a avaliação que o senhor faz desse atentado, da repercussão disso para a segurança dos Estados Unidos e também para a eleição norte-americana que vai acontecer em novembro desse ano? Bom dia ao senhor. Bom dia. Bem, esse atentado evidentemente altera com um impacto assim de culto prazo a campanha, né? Porque introduz esse elemento de violência que já estava latente na polarização, na radicalização da política americana, mas agora fica explícito. Na verdade, pelas investigações, o que se sabe até agora é que se trata de um atentado individual, né? Não houve, em aparência pelo menos, nenhuma conspiração e tudo indica que o autor do atentado não pertencia a nenhum movimento extremista, né? Até agora não encontraram muita informação sobre ele, nem mesmo na internet, ele não era daqueles que costumavam postar informações pessoais, né? Eu acredito que a curto prazo isso terá um certo impacto, vai ajudar a aumentar, num primeiro momento, a evidência, né? E o apoio ao Trump, né? Como a própria convenção republicana, né? Nos Estados Unidos, sempre que há uma convenção de um partido, nos primeiros dias, aumenta o apoio ao candidato daquele partido. Depois, as coisas voltam a uma competição normal. Agora, lá a campanha, na verdade, só começa em setembro, né? A convenção republicana é agora, depois ainda, em agosto, haverá a convenção democrata. E eu não acredito que um atentado como esse será decisivo. O que vai ser decisivo na eleição é a própria situação dos candidatos, né? A situação que já existe, que é um favoritismo ao Trump, porque ele tem o apoio integral do partido dele, enquanto os democratas se encontram muito divididos, né? Com dúvidas até em relação à própria candidatura, né? Obrigado.